Atenção para o top de 3 ois! Maravilha, Alberto! Olha, amigão! E aí, peixe? A 89 apresenta... Sobrinhos do Ataíde! Atenção para o informe pseudo-publicitário! Imperdível! A J. Armando Treta Negócios Imobiliários traz para você a fase 3 do empreendimento de maior sucesso no Cinturão Verde da capital. Condomínio Ternos de Santa Rita do Passatrês. Na bonita região de Cotia, às margens da rodovia Regis Bittencourt, todo o conforto que sua família merece, agora comercializado em Clebas Vitalícias. Fica a fome que eu tô! Vou comer até um prato! Apenas 40 minutos da Avenida Paulista. 40 minutos! Só se for de helicóptero, ele é reto! Um centro com a mais completa infraestrutura. Mais completa cara de pau, isso sim! Aras e cocheiras especialmente projetadas. Também só dá pra chegar de cavalo, né? 24 horas de segurança garantida. É lógico, o ladrão que for roubar lá se perde no meio do caminho! Playground infantil. O playground é o tal de parquinho de lá. Termos em padrão internacional, com piscinas naturais aquecidas. Ah, quente no verão e gelado pra cacete no inverno! Envolvidas pela mais bem preservada área de Mata Virgem da região. Preservada ficaram as formigas, borrachudas e os pernilongos, sem contar as moscas, viu? Condomínio Termos de Santa Rita do Passa 3. Atenção! As 10 primeiras pessoas que ligarem para o número que aparece na tela ganharão, inteiramente grátis, títulos familiares e jazigos perpétuos para o clube de campo e cemitério Recanto das Andorinhas. Ligue já! Mais um empreendimento... J-Armando Treta Negócios Imobiliários. Administração... Pedreira e Pedreira Turismo e Lazer. Comercialização... Falecido Josias Comércio e Serviços Limitada. Mais uma empresa afiliada a... Federação Mundial das Associações de Condomínios Fechados do Circuito das Águas e Estâncias Hidrominerais do Cinturão Verde de São Paulo. Atenção para o Top de Três Tchaus. Pena, Alberto. Juízo, criança. Sai andando, Paquito. E não olha pra trás, seu otário. A 89 apresentou... Sobrinhos do Ataíde.